Olá, galerinha do YouTube! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo bem diferente do que eu costumo gravar no meu canal que é o vídeo de rotina da manhã Como que eu faço todos os dias, na verdade não todos os dias, mas nos dias que eu acordo com o tempo, que eu acordo assim paz e amor, relax, pra fazer as coisas com o tempo quando eu tô atrasada e que eu não tenho nada que eu tenho que fazer, tipo, diferente e tal um dia normal da minha vida, como que seria e eu sei que vocês são muito curiosos, vocês gostam de saber esse tipo de coisa vocês gostam de se sentir íntimas e mais próximas de mim eu decidi gravar esse vídeo porque eu achei super legal é um vídeo diferente, é um vídeo, tipo, no estilo de edição diferente num estilo de filmagem diferente que vocês estão acostumados aqui no canal mas eu achei a ideia muito incrível, achei muito bacana e sei que vocês vão gostar também eu gravei tudo como normalmente é desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou tomar banho vou comer e blá 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 e todas as coisas que eu faço até a hora de eu encontrar com o Otto, porque daí depois a gente almoça vai gravar os vídeos ou então vai fazer as coisas na rua, banco as coisas que a gente faz na rua normalmente então eu gravei, tipo, como seria a minha manhã, digamos assim e eu quero muito que vocês digam pra mim nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo porque se vocês gostarem, mesmo assim, tiver muitos likes, muitos curtidos muitos comentários e compartilhamentos e tudo mais eu gravo outros estilos de vídeo, tipo, parecidos com esse tipo, a tarde, a tarde, a noite, blá 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 e eu tenho várias ideias, inclusive, já então só preciso saber de vocês, o que vocês acham, se vocês querem, se vocês gostam então comentem muito, muito, muito aqui embaixo e curtam esse vídeo pra eu saber o que vocês querem mais se quiserem deixar sugestões também, pedidos, pode deixar porque eu adoro ler os pedidos e comentários de vocês então agora é só continuar assistindo o vídeo beijo pois é, galera, eu confesso pra vocês que sair da cama não é uma atividade muito fácil pra mim porque eu amo tirar uma sonequinha, fazer um cochilinho, fazer pestaninha descansar meus olhos e eu sou obrigada a sair da cama porque o dever me chama e o despertador faz aquele barulho horrível que a gente odeia mas eu sempre demoro um tempo até entender em que mundo que eu tô em que planeta que eu vivo e o que que tá acontecendo em volta então eu sempre demoro um pouquinho mais pra sair da cama não me julguem porque eu sei que vocês também fazem isso, ok? e quando eu finalmente consigo acordar e abrir os meus olhos a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular e dar uma olhadinha no Instagram nos ocadinhos de vocês e responder as pessoas e fuço as fotos das pessoas que eu sigo porque eu adoro e vocês também pra começar meu dia bem, eu adoro tomar banho de manhã e esse é o sabonete que eu uso pro rosto do Boticário é um sabonete líquido que faz uma espuminha muito legal e ele tem um cheiro incrível de uva que eu amo eu gosto também de fazer uma esfoliação no meu corpo esse é uma esfoliante da St. Ives de Pesce que tem um cheiro maravilhoso eu uso também o Dermacid que todas as garotas devem usar e pra se fazer uma esfoliação no rosto eu uso o Clean Clear que é um azulzinho que eu adoro também pra aqueles dias que o cabelo tá meio revoltadinho e a gente não sabe o que fazer ou não tem muito tempo eu gosto de aplicar um spray de hidratação da Dove que é super cheiroso e deixa o cabelo bem hidratado depois eu faço alguns cachos não é bem cacho, é só um onduladinho assim com a chapinha que fica mais natural e bem fácil de fazer só pra dar um volume a mais no meu cabelo deixar uma textura mais diferente e bonita e eu faço só um puxadinho pro lado assim meio torcidinho e coloco com grampo não é nada demais mas deixa um efeito bem diferente bem bonito no cabelo que eu adoro parece cabelo de princesa assim eu acho muito bonito e agora a gente vai pra parte da maquiagem quando eu vou ficar em casa eu não aplico nada de maquiagem porque eu gosto de deixar minha pele descansando mas quando eu sei que eu vou sair pra alguma coisa eu faço uma maquiagem bem levinha eu uso BB Cream durante o dia porque eu não gosto de cobertura pesada nem nada depois eu aplico o corretivo esse que eu tô usando é o da Nars e eu tô amando ele cobre muito bem e deixa um iluminado bem bonito na pele eu espalho o corretivo com um pincelzinho e depois eu finalizo com os meus dedos mesmo porque eu gosto acho que o acabamento fica muito melhor em seguida a gente vai pro blush eu tô usando esse da Hervana da Benefit que é um rosinha uma corzinha assim de saúde que parece que você pegou um solzinho ou levou um apertãozinho na bochecha da sua tia e eu adoro e depois a gente vai pro delineador eu sempre uso delineador a minha maquiagem coringa de todos os dias eu também gosto muito de aplicar um lápis bege na linha d'água porque dá uma abertura no olhar e parece que você tá bem acordada agora a gente vai pro rímel que não pode faltar nenhuma maquiagem por mais simples que seja esse que eu tô usando é o The Colossal da Maybelline que é o meu queridinho eu amo demais essa máscara e a pessoa está muito empolgada passando máscara e dançando e passando máscara e dançando pode passar várias e várias e várias camadas não tem problema quanto mais rímel melhor porque daí parece que você tá super maquiada só que você não gastou nem 5 minutos e aí eu aplico o Lip Balm esse que eu tô usando é da Maybelline que eu adoro tem um gostinho maravilhoso e eu não uso batom durante o dia pelo menos em casa porque não tem necessidade a gente vai comer não precisa ficar com a boca lambuzada então é só pra hidratar mesmo o lábio e ficar protegida e pode passar também o meu perfume favorito dos últimos tempos e que eu tenho usado todos os dias é o Killer Queen da Katy Perry que eu amo, adoro o cheiro é maravilhoso incrível, sedutor e isso aí agora vamos comer eu tô com fome quando eu acordo tipo muito empolgada querendo cozinhar e querendo fazer receitas legais e diferentes e deliciosas eu faço duas que é super fácil inclusive uma eu postei no Instagram esses dias que vocês amaram que é o cupcake de ovo com bacon é só colocar as fatias de bacon na forminha quebrar o ovo dentro e temperar da forma que você quiser eu gosto de colocar orégano eu não coloco sal só orégano porque o bacon já é salgado e não tem necessidade e fica muito, muito, muito delicioso é super fácil de fazer depois disso é só levar pro forno e esperar o bacon ficar sequinho a segunda receitinha também é super fácil eu amo que é omelete você pode fazer do sabor que você quiser do recheio que você quiser eu gosto de fazer sempre de peito de peru e eu coloco tomate também não coloco sal só finalizo com orégano é muito legal fazer na omeleteira porque você não usa óleo e é muito mais saudável sempre que dá tempo eu também gosto de comer fruta de manhã e a minha fruta favorita da vida é morango e em segundo lugar melancia e dessa vez eu vou cortar o morango no meio é super fácil eu coloco nessa canequinha porque eu quero comer muito morango depois você pode acrescentar o que você quiser eu vou acrescentar blueberries porque é uma delícia e principalmente se tiver gelado e no final pra ficar ainda mais gostoso eu vou colocar iogurte esse que eu vou usar é de coco e fica uma delícia acreditem em mim façam isso de manhã pra comer porque é maravilhoso quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu amo café demais, demais, demais eu sempre amo um cafezinho nem que seja no café da tarde ou de manhã e dessa vez eu tô fazendo café normal mesmo na minha caneca fofa do Mickey no Mickey de Natal e as coisinhas ficaram prontas olha que delicinha que fica o meu cupcake de bacon com ovo ele fica muito delícia fica super sequinho a gente não usa óleo e meu omelete também está pronto e agora chegou a hora de comer a melhor hora do dia yay e sem dúvidas essa é a melhor parte pra mim que quando tá tudo prontinho no pratinho me esperando para atacar e comer e comer e comer porque é a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo e sério ficou muito delicioso gente tentem fazer isso em casa porque é muito fácil e muito delícia e eu tô assistindo agora esse vídeo e tô querendo comer isso de novo e aí coisinha tá devagar viu devagar ninguém sai antes de sair de casa eu sempre confiro na minha agenda as coisas que eu tenho que fazer no dia os vídeos que eu tenho que gravar os lugares que eu tenho que ir eu sempre fui uma pessoa que funcionei muito bem com agenda porque se eu não é natal eu acabo esquecendo e isso não é uma coisa muito legal então eu sempre confiro tudo as coisas que eu preciso fazer as coisas que eu já fiz e aí sim eu posso sair posso acordar as coisas e posso me encontrar com o Otto e fazer as coisas do nosso dia então é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de dar joinha e comentar e tudo aqui embaixo aqui embaixo passar no blog e conferir tudo que eu posto nas redes sociais todos os dias da semana um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau